Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada numa super placa de vídeo que apareceu aqui no AliExpress, mas o modelo Chinese Democracy, muito interessante. Eu gostei tanto dessa placa aqui que eu estou comprando uma para o canal e a gente vai fazer no mesmo esquema da RTX 2060. Eu vou trazer a placa, vou fazer alguns testes aqui para vocês, mostrar, dar o meu veredito e depois eu vou sortear para a galera que for membro pelo tipo. O sorteio da RTX 2060, o vencedor foi o do Henrique, que era Prime 16 meses lá na Twitch e ele também se inscreveu lá no tipo, é claro, para poder concorrer. Se você ainda não saiu o canal, segue aí, clica aí no sininho para você não perder nada, dá o like se você gostar do vídeo e não esquece de entrar no nosso grupo de promoções lá do Telegram, porque tudo sai lá antes, inclusive essa placa aqui a gente já divulgou lá faz alguns dias, beleza? Então vamos lá dar uma olhada primeiramente na nossa super planilha do AliExpress, que está aí na descrição também. Tudo que você comprar no link da descrição aqui, você vai estar ajudando o meu trabalho e a planilha é dividida agora em diversas abas aqui. Então a gente tem a parte inicial da planilha, a gente coloca os cupons das lojas, tem aqui também o grupo do Telegram e está tudo separado, processadores, AMD, processadores Intel, placa de vídeo AMD, placa de vídeo Intel, tem aqui memória RAM, SSD, tem muita coisa com preço muito interessante lá que vale muito mais a pena você comprar no AliExpress, principalmente porque você pode parcelar e a parcela lá é quase juros negativo, né? Você paga ali R$100 de juros, enquanto aqui você paga R$500, R$600 de juros. Então qual é essa super placa misteriosa que você tem para mostrar para a gente, Baltar? É a RX 6600 Mobile da 51 RISC, você tem 49% de chance da parada funcionar e 51 riscos da parada vir com defeito. Sacanagem, outros youtubers já compraram placas dessa marca e funcionou tudo perfeito, inclusive essas placas têm dois anos de garantia. Então se você vem aqui na 6600 da 51 RISC, aqui está por R$1.645, vamos ver se ainda está esse preço, se está atualizado aqui, R$1.654, esse é o preço, né? R$1.654, esse é o preço da RX 6600 comum. E a RX 6600 Mobile da 51 RISC, ela está saindo por R$1.279, é mais barato do que uma GTX 1660 Super, 1660 Ti, que a gente encontra aqui. E qual é o grande segredo dessa placa? É que esses chips 6600M e o 6600 são exatamente a mesma coisa, né? Como são chips novos, chips de 7 nanômetros da AMD, eles conseguiram colocar exatamente o mesmo chip no mobile sem ter tanto problema de aquecimento nem nada. Então, tanto a placa para desktop quanto a placa para o mobile é exatamente a mesma placa. E o que que essa loja aqui, a 51 RISC, que é uma fábrica, o que que eles fazem? Eles pegam o projeto, colocam o chip ali e a parada funciona. Tem outras placas que são usadas para mineração, que os caras também fazem isso. No caso desse daqui, é uma placa voltada para jogos. Tem aqui 3 HDMI, 1 DisplayPort, não, 3 DisplayPort e 1 HDMI. E você pode ver aqui no GPU-Z, que é exatamente a mesma coisa, né? Todas as especificações são idênticas ao chip desktop. Inclusive, você não precisa de nenhum drive adicional, né? Você entra ali, baixa o drive da AMD e a placa vai funcionar perfeitamente. Por esse preço aqui, 1.279, ao invés de você pagar 1.654, vale muito a pena. E é o melhor custo-benefício que a gente tem no AlexPrice hoje. Porque essa placa aqui, ela consegue ser melhor do que a própria 2060. E é uma placa nova, que tem 2 anos de garantia. Então, quando você vem aqui em qualquer teste no YouTube, você vê que ela tem um desempenho melhor do que a 2060. Cerca de 10 quadros aqui, 15 quadros. É uma diferença considerável. Sendo que você, dificilmente você encontra uma RTX 2060 na China, que não tenha sido usada, né? Então, é uma placa que, na minha opinião, tem um custo-benefício imbatível. Ela é muito mais barata que a própria 6600, né? E muito mais barata ainda do que uma XT, né? Uma 6600 XT, que está ali por 2.000, 2.100. Vamos ver quanto está aqui a 6600 XT da 51 RIS, que é a mais baratinha que a gente tem. 2014. Então, a gente tem que saber se, na minha opinião, é óbvio, né? Que vale muito a pena para você que está querendo economizar, pegar uma placa muito mais simples. São quase 800 reais de diferença. Se você parcelar isso aqui, você vai pagar 1.300 e pouquinho, se parcelar em 12 vezes. Então, na minha opinião, vale tanto a pena, assim, que eu estou comprando essa placa que, para mim, vai ser o custo-benefício de 2022, 2023 aí, para a galera que quer jogar em 1080p e até 1.440p alguns jogos. Quando você vem aqui no Tech Power Up, a 6600 M, você vai fazer a comparação aqui com a 6600, é exatamente a mesma coisa. 1.792 cores, 112 TMUs, 64 hops, 8 GB, 128-bit DDR6. E quando você vai ver aqui a performance relativa das duas placas, é 3% de diferença para a RX 6600 de desktop, que até, isso aqui entra dentro da margem de erro, né? E não faz muito sentido, talvez possa ter sido o processador um pouco mais simples no notebook que eles testaram, porque certamente eles não testaram uma caveira chinesa. Ou então, o arrefecimento, que não era tão bom assim, pode ter essa diferença, mas as placas são exatamente iguais. E a NVIDIA também vem fazendo isso com alguns modelos de RTX. Então, é uma placa caveira, os caras pegaram um projeto, colocaram um chip mobile ali, provavelmente retirado de algum notebook, ou até compraram o chip de notebook, e estão vendendo essas placas por um preço muito abaixo. Na minha opinião, na minha opinião, esse aqui é o custo-benefício que a gente tem hoje, o melhor custo-benefício que a gente tem no Brasil e aqui, né? É muito barato, você não encontra RX 6600 aqui, o máximo que apareceu na promoção RX 6600 foi R$ 1.800,00. Promoção promo fake, né? Cinco peças, os caras falam que é cem peças, mas são cinco peças e quando você parcela isso, vai para R$ 2.300,00, R$ 2.400,00. Aqui, se você vai parcelar, vai para R$ 1.300,00. O link vai estar aí na descrição, caso você queira comprar. Eu já vou fechar a compra da minha aqui, para trazer para o canal e todo mundo que for membro no Tipa vai participar. Beleza? Então dá uma olhada aqui, né? A loja é uma loja de confiança, é uma loja que tem avaliações positivas e é claro que você pode esperar a minha chegar para você decidir se vale a pena você comprar ou não. Beleza? Então, baixa aí a nossa planilha. É importante que você baixe a planilha, que você entre no grupo do Telegram, porque tudo sai lá primeiro. São várias promoções que a gente solta lá todos os dias. E caso você queira economizar, sempre tem coisa muito interessante lá. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Fica por dentro aí do canal. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, que a gente vai trazer essa RX 6600M aqui do canal para fazer alguns testes. Eu vou comparar, claro, com a 6600XT, que é a que eu tenho aqui. Eu não tenho a 6600 comum. Não vou nem comprar uma 6600 comum, já que tem esse modelo aqui que a gente sabe que é exatamente o mesmo modelo do desktop. Então, não vale nem a pena eu comprar duas aqui para fazer um teste para eu estar jogando dinheiro fora, quando eu estou economizando ali uns 500 reais na placa e cerca de, sei lá, 800 reais aqui, caso eu vá comprar uma RX 6600 aqui no Brasil. Então, dá uma olhada se você quiser comprar lá por sua conta e risco. Lembrando que taxação aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a maioria está passando, mas pode ser que você seja taxado. Então, coloca aí direitinho na balança se vale a pena ou não você fazer essa economia. Eu acho que quando você vai parcelar, faz muito sentido você comprar no AliExpress, porque aqui, infelizmente, os caras metem a mão nos juros em cima da gente. Beleza? Então, é isso aí. A placa vai estar aqui no link da descrição. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. Fui! Vou lá que eu vou fechar aqui a minha compra. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri